Disparo velozes Ficar grudado ao teu rio É o que eu mais quero Eu juro que te ter comigo Eu juro que roubar-te um beijo Me abrir em um céu Um tilhado de estrelas Desvendar teu amor Acender todas as luas Revelando o sonho Disparo velozes Olhares na tua direção Fico solto, fico louco Vela ao vento Eu tento, tento e não consigo Ficar distante Ficar grudado ao teu rio É o que eu mais quero Eu juro que te ter comigo Eu juro que roubar-te um beijo Me abrir em um céu Um tilhado de estrelas Desvendar teu amor Acender todas as luas Revelou o sonho Me abriria um céu Um tilhado de estrelas Desvendar teu véu Acender todas as luas Revelando o sonho Me abriria um céu Um tilhado de estrelas Me abriria um céu Um tilhado de estrelas Desvendar teu amor Acender todas as luas Revelando o sonho Revelando o sonho